Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma batata mexicana. Então aqui eu tenho 600 gramas de linguiça toscana da Real Carne Suínas. E eu tenho 250 gramas de bacon, que também é da Real Carne Suínas e eu já piquei. Aqui eu tenho 600 gramas de batata, que eu já piquei também em quadradinho mildinho. 200 gramas de mussarela, que eu vou ralar. Aqui eu tenho 80 gramas de queijo parmesão, 150 ml de água, meio pimentão amarelo, mas pode ser qualquer pimentão que vocês gostarem. Meio macho de salsinha, uma colher de sobremesa de pimenta calabresa. Três folhas de louro e uma cebola que eu já piquei também. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, um dente de alho, uma colher de sopa de orégano, duas colheres de sopa de azeite, meia colher de café de pimenta do reino. Aqui eu tenho uma colher de café de pápica picante e sal a gosto. Aqui, ó, a linguiça, a gente vai pegar, abrir e tirar a pele dela. Olha que maravilha essa linguiça da Real Carne. Gente, eu vou tirar a pele de todas e já mostro para vocês. Aqui na panela eu vou colocar a manteiga e o azeite. E vou colocar o dente de alho, esperar dar uma murchadinha já. A manteiga também já derreteu, o nosso alho já murchou, vou colocar a batata. Vou colocar a pimenta do reino. E a gente vai esperar essa batata dar uma cozinheira, colocar sal. Vou misturar. E a gente vai esperar essa batata dar uma amolecinha. Gente, a batata, ó, cozinhou. Agora eu vou tirar e reservar. E a batata, aqui na mesma panela, a gente vai fritar o bacon. O bacon já fritou, agora a gente vai fritar a linguiça forçando. Gente, ó, a linguiça tá fritando. Vou colocar o louro, a pápica, o orégano. Vou misturar bem, esperar mais um pouquinho, gente. Metade da água, gente. Vou colocar aqui. Vou misturar e vou tampar com essa linguiça cozinhar um pouquinho nesses temperos. Vou colocar o restante do alho, a cebola. A pimenta calabresa. E o pimentão. Gente, ó, o pimentão já deu uma refogada. Vou tirar as folhas de louro e vou colocar a batatinha aqui por cima. Coloquei a batata, vou colocar mais um pouquinho de água e vou tampar. Abaixei o fogo, gente. Agora a gente vai colocar a mussarela. Olha que delícia, gente. O queijo parmesão. E vamos tampar. A mussarela e o parmesão já derreteu. E agora a gente vai finalizar com a salsinha e desligar o fogo. Gente, olha como ficou a batata. Acabei de gravar o vamos almoçar. Olha que delícia, gente. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.